Uma reapresentação bem movimentada, onde o técnico Sérgio Cosme já anunciou a primeira mudança para o jogo contra o Independiente no sábado. Ari, que desfalcou a equipe por suspensão, está de volta. Outras mudanças poderão ocorrer, pois Thiago Potiguar também já está liberado para jogar, após cumprir também suspensão. Neste caso, Thiago seria o atacante ao lado de Rafael Oliveira, com Alex Oliveira retornando ao meio campo. Inclusive, nesta posição, Alex Oliveira deu outra cara ao time bicolor, jogando na sua real posição no segundo tempo. Pode piscar, né? Se você piscar um pouquinho, você vê que já tem um companheiro ali doido para pegar a vaga e isso faz com que você se motive mais e trabalhe mais ainda para segurar a sua posição. Os jogadores que estão dentro não querem sair e quem está fora está querendo entrar, né? Então, é legal essa briga pela posição, uma briga sadia e para o treinador é melhor ainda, porque ele tem todos os jogadores à disposição e pode trabalhar com o que ele tem de melhor. Outro assunto que chamou a atenção ontem à tarde na reapresentação foi o horário do jogo do último domingo, às 10 da manhã. Menos mal que o Paissando venceu, porém, não é do agrado dos jogadores. O horário 10 da manhã ajudia com o atleta. Muito quente, muito calor. Para um jogo de futebol, você pode ver que o jogo se tornou bastante lento, estava um jogo, parecia que estava todo mundo amarrado. Então, não é para qualquer um jogar 10 horas da manhã, não. Eu prefiro, particularmente, acredito que a maioria do grupo, que às 16 horas é bem melhor. Então, não é para qualquer um jogar 10 horas da manhã.